Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo de mangá aqui no Otaku PT. Desta vez, a editora de VIR fez chegar aqui ao Otaku PT o volume 7 de Jutsu Kaisen e ainda o volume 10 de Tokyo Ghoul RE. Antes de avançar o apelo do costume, vocês não se esqueçam de ajudar, dar o like no vídeo, se não o fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Dito isto, eu vou aproximar a câmera e mostrar-vos aqui mais de perto cada um destes volumes. Não se esqueçam que na descrição do vídeo encontram links para comprarem estes volumes com desconto. Aqui estão eles então, o volume 10 de Tokyo Ghoul RE e o volume 7 de Jutsu Kaisen. Estes são dois mangás que vão ser publicados dia 14 de novembro aqui em Portugal, mas a de VIR já anunciou mais dois mangás. No final deste mês vão ser lançados o My Hero Academia número 19 e também o Demon Slayer número 14. Por isso já temos quatro mangás que foram confirmados pela de VIR que vão ser lançados em novembro. Vamos começar aqui pelo Jutsu Kaisen, volume 7 de VIR, Jejei Akutami. Recentemente publicámos umas declarações aqui do autor onde ele explica o verdadeiro significado da história de Jutsu Kaisen. Passem pelo nosso website para ficarem então a conhecer o que é que ele quis dizer com isso. Temos aqui a lombada exatamente na mesma linha das lombadas anteriores, de VIR, Jutsu Kaisen. Esta capa que eu até gosto, o nome do autor e aqui o volume 7 de Jutsu Kaisen. Não temos em Jutsu Kaisen páginas escuridas, ao contrário do Tokyo Ghoul RE é que daqui um bocadinho já vos vou mostrar aqui um refresh dos personagens principais. O índice, então na sinopse aqui deste Jutsu Kaisen, volume 7, o que é que nós podemos ler? Os monstros mais perigosos parecem ter-se encontrado na escola de Jutsu durante o torneio. Uma oportunidade para Itador e colocar em prática as lições de Todo. Juntos, os alunos repelem os ataques dos seus inimigos até à chegada de Gojo. Infelizmente, após a passagem destes adversários difíceis, várias relíquias da classe S desapareceram, incluindo os 6 dedos de Ryomen Sukuna. O terrível plano de Suguru Ghetto começa lentamente a desenrolar-se. Este Jutsu Kaisen, que atualmente tem 24 volumes, vocês passem pelo nosso website, publicámos um artigo engraçado para o pessoal que não se apercebeu, que tivemos a participação de um animador português na segunda temporada de Jutsu Kaisen. Por isso, se vocês estiverem um bocadinho curiosos, passem pelo nosso website para saberem mais ou menos o que é que aconteceu. E, relativamente aqui a Jutsu Kaisen, a novidades. Para além do anime, acho que a maior parte de vocês estará a ver. Vocês escrevam aí embaixo nos comentários o que é que estão a achar. Temos dois jogos. Temos o Jutsu Kaisen Phantom Parade, que é um jogo mobile para smartphones, que vai, teoricamente, ser lançado no final deste mês. E depois temos o Jutsu Kaisen Cursed Clash, que vai ser um jogo já para consolas, que vai receber o lançamento dia 2 de Fevereiro de 2024. Nós vamos ver se aqui no Ataco PT conseguimos trazer algum gameplay e fazemos a review do jogo, para vocês terem uma percepção de como é que ele está. E depois, passamos aqui para o Tokyo Ghoul RE, temos aqui o volume 10, por parte da Devir, com uma capa já meita, em contraste com a capa mais glossia aqui do Jutsu Kaisen. Eu prefiro mais este género de capa. Tokyo Ghoul RE, volume 10, aqui a sinopse, aqui um bocadinho já vos vou ler. Aqui a lombada, para vocês verem, Devir, Tokyo Ghoul RE, número 10, Sui Ishida. O autor de Tokyo Ghoul, ele anteriormente já disse que não considerava que este mangá fosse propriamente um sucesso, porque ele diz que não ficou satisfeito plenamente com a maneira como o mangá, como ele fez o mangá. Tokyo Ghoul RE, então, que por parte da Devir tem este tratamento aqui um bocadinho mais premium, aqui com algumas páginas coloridas sempre no início. Veio-se aqui um refresh dos personagens. E o que é que nós podemos ler aqui na sinopse? Kaneki Ken, que recuperou a memória e aceitou a vontade do rei de um só olho, decide refugiar-se no café. Rodeado do aroma nostálgico do café, Kaneki sonha com um mundo onde humanos e ghouls possam coexistir. Todos nós sabemos que o anime de Tokyo Ghoul RE não foi propriamente a melhor coisa do mundo, aliás, eu considero que foi um desastre, mas, ok, é sempre daquelas coisas que eu vos digo, leiam o mangá e esqueçam o anime Tokyo Ghoul RE, vocês vão muito melhor servidos. Continuando na sinopse, mas a Kage tenciona evitar a paz usando todos os meios em seu poder. Este é o volume 10, no total Tokyo Ghoul RE são 16 volumes, por isso lentamente a devir começar a entrar aqui na fase final da Tokyo Ghoul RE. Vamos ver quanto tempo é que eles vão demorar a terminar aqui esta coleção de Tokyo Ghoul. Diga-me em baixo nos comentários se vocês estão a fazer esta coleção ou nem por isso. Pessoal, como habitual, não se esqueçam de nos ajudar, de dar o like neste vídeo e se não fizeram, subscrevam este nosso canal de Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime, sobre mangá e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima.